Hoje é dia de Nossa Senhora Auxiliadora, Padroeira de Goiânia, e para celebrar a data, Dom João Justino preside missa em Louvora Santa. Na ocasião, Dom Danival Milagres foi recebido oficialmente como Bispo Auxiliar. A celebração realizada na Catedral Metropolitana reuniu centenas de fiéis e contou com a presença de várias autoridades, como o governador Ronaldo Caiado e a magnífica reitora da PUC Goiás, Olga Ronque. A missa foi precedida por uma procissão que percorreu as principais ruas do centro da cidade. Ao final, todos se reuniram no momento de Eucaristia. Celebramos hoje a festa de Nossa Senhora Auxiliadora, escolhida para a padroeira da Catedral Metropolitana desta paróquia, padroeira da cidade de Goiânia e padroeira da arquidiocese. Então, é uma festa que nos congrega como povo de Deus desta arquidiocese, também como povo goianiense, que acorre à Catedral para celebrar a sua padroeira. Nossa Senhora Auxiliadora, também conhecida como Maria Auxiliadora, é uma invocação mariana muito venerada pelos católicos. Nossa Senhora é frequentemente representada com o Menino Jesus no braço esquerdo e um cetro na mão direita, simbolizando o seu poder e sua realeza. Dom Danival foi nomeado bispo auxiliar da arquidiocese de Goiânia pelo Papa Francisco no dia 2 de fevereiro de 2024. E hoje, dia 24 de maio, comemorado o dia da padroeira de Goiânia, Nossa Senhora Auxiliadora, ele está sendo apresentado para toda a comunidade cristã. Vindo da paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Barbacena, Minas Gerais, o novo bispo auxiliar vê com esperança o pontificado que começará a construir junto à nova diocese que o recebe. Vem com muita alegria, com muita expectativa de poder aprender muito e poder ajudar naquilo que a gente puder oferecer a partir dos dons que Deus nos deu e nos concedeu. O arcebispo metropolitano ressaltou que Nossa Senhora Auxiliadora é considerada a padroeira dos salesianos e é invocada como protetora em tempos de dificuldade e necessidade. Dom João Justino também disse que a chegada do novo bispo auxiliar é vista como um novo capítulo da história da arquidiocese, trazendo esperança e vigor à comunidade católica local. É uma oportunidade de acolher os irmãos bispos, seja da província eclesiástica, seja aqui do nosso regional, do estado de Goiás, e hoje especialmente acolhendo um bispo auxiliar, nomeado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para servir conosco a arquidiocese de Goiânia. Escolhemos esta data até pelo sentido de que a igreja diocesana se reúne ao redor da padroeira para acolher alguém que vem se somar a nós nessa tarefa e na missão evangelizadora. Entre as principais responsabilidades, Dom Danival disse que estará à frente da implementação de projetos sociais e revitalização das comunidades paroquiais, além de promover evangelização espiritual em áreas mais carentes da região metropolitana. A missão é sempre desafiadora e sempre nova. Me lembro que lá em Aparecido uma jornalista me perguntou quais são os desafios que você espera aqui em Goiânia e eu disse que não espero nenhum, porque eles chegam naturalmente, e desafios existem em várias realidades da igreja, seja em Mariana, seja aqui. Então eu venho com o coração aberto mesmo. E os desafios que aparecerem é para a gente aprender com eles e crescer humano e espiritualmente falando.